Carro, caminhão, moto, bicicleta, todos querem garantir um espaço para passar pela rotatória localizada no perímetro urbano da BR-060. É uma rotatória bem próxima da outra, todos indo cumprir com as obrigações do dia por um mesmo caminho. O congestionamento fica perfeito de vista. Precisa mesmo melhorar. Eu acho que tinha que acabar com essa via aí, né? Alguma coisa desse tipo. E haja paciência e tempo para encarar esse caos. Essas duas rotatórias você leva em média 30 minutos para passar nelas, nesse horário. Até mais tarde é sempre assim. Isso fica uma vergonha. Vira um show de imprudências. Motociclistas que para cortar caminho passam pelo canteiro central. Motoristas que não respeitam nem a calçada. O que acaba dificultando ainda mais essa saída para a rotatória é essa pista aqui, paralela à BR, que muitos motoristas, motociclistas, passam por aqui para tentar entrar na frente aqui da fila. Acabam cortando fila. Passar por aqui, por quê? Porque aqui é uma linha que dá mais movimento, porque ali é muito apertado. A BR-060 é a linha de ônibus. Tem passageiro que se arrisca para atravessar e chegar no ponto. Fui atravessado lá para cá para pegar o ônibus aqui, o motoqueiro veio, quase me pegou ali. Ainda gritou assim, quer morrer? Todo dia é um risco de vida isso aqui. Ine, voltando, horário de pico sempre. Então, estamos colocando nossas vidas aqui, todo mundo em risco. E olha o seu divinor aí. Há um tempão tentando atravessar e não consegue. Correu não dou conta, as pernas não dão conta. Se eu tivesse as pernas boas, riscava, mas não dá. Não pode confiar, não. Tivemos que dar uma mãozinha. Gente, peraí só um pouquinho. Vamos lá, divinor. Vamos ver se pelo menos com a câmera a gente consegue. Obrigado. Bom dia. Aê. Nas ruas próximas à rotatória, a fila de carros também judia do motorista. Fácil encontrar quem tenha na ponta da língua uma solução para diminuir o congestionamento no lugar. Se não melhorar para o sinaleiro aqui, não vai dar conta de passar aqui mais não. Eles estão esperando as pessoas morrerem aqui para tomar uma atitude? Quem chamou a equipe da Record TV Goiás foi a Patrícia. Ela que todos os dias passa um sufoco para ir até a faculdade. A faculdade dela é aqui próximo, no máximo 3 quilômetros. Mas por causa da rotatória, leva em média de meia hora para conseguir chegar até lá. Nós vamos pegar uma carona com você hoje, mostrar como é essa realidade todos os dias. Vamos lá? Vamos. É difícil? Muito. Não demora muito para começar o transtorno. Muito carro para pouco espaço. Mais a falta de gentileza, mais a canseira que uma rotatória tão movimentada pode trazer. Todos os dias é assim. Aqui é impossível passar rápido demais. A gente demora aqui uns 20, meia hora, dependendo do dia, às vezes até mais. Até que 15 minutos depois ela consegue passar pela rótula. E o percurso feito só prova algo que muita gente já sabe. Algo ali precisa mudar com urgência. Ufa! Que trânsito, hein? Ufa! É canseira mesmo. Um trajeto que eu levaria uns 10 minutos. Eu gasto muito tempo para poder chegar. Por causa das rotatórias? Isso, por causa das rotatórias.